Eu já cortei as frutas em pedacinhos bem pequenininhos, que dessa maneira acelera o processo de cozimento. Então vamos lá. Eu tenho aqui 350 gramas de melancia. E de morango eu tenho 150 gramas. Agora vamos brincar de fazer conta. 350 mais 150, 500 gramas. Então eu vou usar metade dessa quantidade em açúcar, 250 gramas. Eu vou usar o açúcar cristal, porque eu não quero que tenha nenhuma interferência na cor da minha geleia. Mas fique à vontade de usar o açúcar de sua preferência, como também se você preferir preparações mais doces, você aumente a quantidade de açúcar. Que eu já acho que metade já é muito. O vinagre que eu vou usar esta vez será o de gengibre. Dê uma olhadinha na playlist de vinagres, para ver como eu fiz esta pérola, porque ele está muito gostoso. Agora, caso você não tenha um vinagre aromatizado, nem de gengibre ou de qualquer outro, use o vinagre que você tiver na sua casa. Eu tenho 50 ml de vinagre. E agora, para dar um toquezinho mais ácido, e também uma textura no final mais curiosa, eu tenho aqui duas colheres de sopa de casca de limão. Eu retirei com o maior cuidado, para não pegar a parte branca, que é justamente essa parte que dá aquele amargor. E cortei em tirinhas bem fininhas. Use um bom descascador de legumes, para você poder retirar a casca do limão. Depois, com uma faquinha bem amolada, você corta as tirinhas bem fininhas. Eu usei o limão siciliano, que é o limão que a gente acha aqui que é o mais em conta, mas use o limão de sua preferência, o tai chi ou mesmo o galego. Agora, eu não vou usar água, porque a melancia e o morango têm um alto teor de umidade. Então, conforme eles forem aquecendo, eles vão liberar o líquido, e assim, se eu colocasse água, ela ia ficar muito aguada e ia demorar mais tempo no fogo para poder secar esse líquido. Agora aqui a gente mistura bem. Vou ligar aqui o meu fogareirinho. Fogo baixo, porque o açúcar pode ser que ele vá para o fundo e, infelizmente, pode ser que queime e você perder a sua preparação. Você não precisa ficar o tempo inteiro em cima da geleia mexendo. Mas, eu recomendo que mexa com certa frequência, justamente para que isso não aconteça. A gente vai cozinhar até que as frutas fiquem bem macias e o líquido que vai ser formado diminua pela metade. Quando isso acontecer, eu volto para a gente dar continuidade à nossa geleia. Após 50 minutos em fogo baixo aqui no meu fogareirinho, olha só, o líquido reduziu bastante e tanto a melancia quanto o morango já estão super macios, quase desmanchando. Você ainda vê os pedacinhos. Então, agora eu vou usar a pectina. Eu tenho aqui 50 ml de pectina de melancia. Aí você chega para mim e fala Ah, mas o que é pectina? Para você saber o que é pectina, eu sugiro que você dê uma olhadinha no vídeo Pectinas Caseiras Noções Gerais na playlist pectina. Nesse vídeo eu explico o que é pectina, onde você encontra nos legumes e frutas o uso não só na gastronomia como também na indústria de confeitaria e na indústria farmacêutica na parte de cosméticos. Agora eu vou aguardar que ela volte a ferver porque a geleia, enquanto está quente, você não tem como dizer a textura que ela vai ficar. Mas a geleia, quando ela está quase no ponto, pelo menos para o jeito que a gente gosta aqui em casa, ela dá indícios que já está do jeitinho que a gente gosta. Então, quando isso acontecer, eu volto e mostro para vocês. Depois de mais de 10 minutos, olha só, eu tenho uma quantidade enorme de bolhas, bolhas até bem grandes, e se eu mexer, você já sente que tem uma certa resistência. Agora, o outro indício é o seguinte, se eu colocar um pouco de geleia nas costas da colher, o que vai acontecer? Se eu aguardar alguns segundinhos, essa geleia que eu coloquei, principalmente a parte líquida, vai dar uma leve esfriada. E se eu passar o meu dedo, vai fazer um caminho e esse caminho não vai se juntar. Olha, nem pinga do meu dedo. Então, agora, a gente pode desligar, vou desligar aqui o meu fugareirinho e vou aguardar que esfrie para mostrar para vocês como é que ela fica depois de fria. Eu vou deixar essa minha geleia pedaçuda mesmo. Mas, se você quiser, você pode processar para ela ficar um creme, mas, hoje, apesar do maridão preferir ela mais cremosa, essa daqui eu vou deixar assim. Então, até daqui a pouco. Agora, eu vou mostrar para vocês a textura que eu gosto que fique a minha geleia. Caso você prefira que a sua geleia fique mais firme, é só você adicionar mais açúcar, mais pectina e deixar mais tempo no fogo. Mas eu acho um pecado, cai entre nós. Olha que cor divina. Ela está rústica, bem pedaçuda. Olha como é que ela cai firme. Por isso que eu falei que eu acho um pecado você colocar mais açúcar, deixar mais tempo no fogo. Eu acho que é completamente desnecessário. Ela esfriou bem. Olha, vou virar até a colher para o lado de cá. Olha, vou virar até a colher. Tchau.